Nós podemos melhorar nossa capacidade de cobertores, especialmente em grandes eventos, tipo o 7 de setembro, uma pós-presidencial, uma reunião de bricos. Ele possui 12 câmeras, então é uma grande capacidade. Ela foi praticamente custo zero. Todo o equipamento dele foi feito uma racionalização dentro da empresa. São equipamentos que vieram do Maranhão e também a parte de gerador, também nós aproveitamos do Maranhão. Então é todo o material nosso mesmo da EDC. Uma sociedade para a qual nós trabalhamos é gigante, vai ter um produto de melhor qualidade e um produto de credibilidade, que é a nossa marca. É um projeto técnico que vem substituir a unidade móvel antiga da EDC. A unidade antiga já tem, se eu não me engano, os 10 anos de uso, principalmente na parte mecânica. Na nossa racionalização instrumental e eletrônica, optamos por embarcar e montar essa unidade móvel para bem atender os grandes eventos do governo federal e da EDC como um todo.